O fim do ano está chegando e a pergunta que fica é, o que a gente fez de bom? Qual iniciativa tivemos em prol de outros mais necessitados? O programa mostra a Sociedade Eunice Weaver, uma das instituições filantrópicas que existem na cidade e cumprem um importante papel. Eunice Weaver era uma assistente social dedicada ao trabalho de ajuda ao anseniando, numa época em que a anseníase não tinha cura. Os ansenianos eram segregados e muito sofridos. E ela então, como assistente social, ela era casada com um médico, doutor Weaver, e ela fundou uma federação das sociedades Eunice Weaver. A Lagoinha era um bairro muito estigmatizado. E aqui não tinha um lugar adequado para a gente realizar o acolhimento desses ansenianos. Então, nós iniciamos o trabalho na casa de um anseniano. E aí o espaço ficou pequeno. E aí a gente foi trabalhar para conseguir a sede da sociedade. Meu vínculo com os ansenianos data lá de Araguari. A minha mãe ajudava muito os ansenianos. E é muito interessante. E meus irmãos, e tinha um que passava sempre lá em casa. E a mamãe ia, conversava com ele. Naquela época eles andavam de carrocinha. E depois de muitos anos, eu mudei para a Uberlândia em 92, mais ou menos. Eu fui para a residência da Marina, que essa costurinha era na casa dela. Hoje, a assistência que é feita aqui na sociedade, quase não tem mais paciente com sequela. A gente tinha paciente que não tinha dedinho, que tinha o narizinho assim, meio chatinho, sabe? Então, hoje já é uma realidade bem diferente. A gente iniciou o trabalho da sopa com o intuito de acabar um pouco com a segregação do anseniano. Então, a sopa, ela era feita para toda a comunidade da Lagoinha. Para todas as pessoas que procuravam o lar e que iriam participar da sopa. E nós tivemos época de ter 200 famílias. Hoje a gente já atende em média de 40 famílias. Todo primeiro sábado elas vêm aqui na instituição. A gente tem a nossa cesta que a gente faz. Então, são pessoas que são encaminhadas de algum lugar, às vezes, do programa da Ranceniz. Ou alguma pessoa que comenta, a Mária tem uma família, eles chegam até mim. Eu faço cadastro, a gente faz uma visita, a gente vê necessidade. A gente atende aquela família. Algumas por um certo tempo, outras acabam sendo por um tempo mais prolongado. A Sociedade Anência River, atualmente, ela tem alguns cursos que ela oferece para as pessoas que já tiveram a Ranceniz. Ou estão em tratamento. E também para os moradores do bairro Lagoinha, em específico. Porque a nossa instituição está localizada também em um bairro de grande vulnerabilidade social. A gente tem uma loja, tipo um brechó aqui, de coisas usadas, que a gente põe um valor simbólico, mas também acaba ajudando a instituição para manter as atividades aqui. Então, tudo que é feito aqui, as pessoas que vêm para dar aula, são voluntários. Nós temos que ter várias oficinas. E tem essa de artesanato. Que hoje, tinha uma menina aqui, que o marido dela é ranceniano. E ela aprendeu e está fazendo bainha, ponto Paris, para a gente. Muitas fazem crochê, fazem tricô, para pôr no bazar no final do ano. Atualmente, a sociedade, ela trabalha no ano inteiro com o bazar que a gente tem, para a gente manter nossas atividades aqui. Então, quando eu entrei aqui, eu busquei entender, estudar e compreender a história dessas famílias. Porque tem muitas pessoas que estão aqui com a gente há mais de 20 anos que vêm aqui. Então, eu não entendi, gente, mas há tanto tempo que essa família está aqui, pegando essa cesta, vem aqui. Mas por quê? São pessoas que, no passado, sofreram muito preconceito. Ficaram da própria família, sofreram muitas questões nesse sentido. Então, a sociedade, hoje, é o vínculo delas. Então, ela se sente em casa, ela sente o amor, sente o carinho. Então, quando você vem para cá, você se sente acolhido. Então, eu acho que todo mundo que trabalha aqui se sente acolhido. Por isso que eu acho que eu estou aqui há muito tempo. Música 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 Música